O PLN4, isso aí é o valor da subvenção. Agora vocês vão saber a distribuição. Pequeno e médio, eu queria que a senhora desse um pouco mais de detalhes em relação a isso. Ou seja, o aumento todo esse ano passado, nós vamos, vamos dizer assim, privilegiar ou focar mais naqueles, no número maior de produtores para pegar esses produtores. Não é que nós vamos discriminar os maiores, os maiores nós vamos dar outras operações. É mais barato, mais compatível com a nossa atividade agropecuária, mas nós vamos deixar, vamos dizer assim, com o que temos, né? Tenho mais tempo, mais crédito, e temos um novo crédito. O atração da porta vai arrasalhar, 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 vai arrasalhar. Não, tem uma semana de atraso, eu gostaria de arrasalhar. Eu não quero ficar comenta em juros. Eu gostaria de fazer isso antes, porque as pessoas podem se planejar, não sei. É melhor você ter uma antecipação, mas, infelizmente, não foi. Teve esse atraso aí, mas o Congresso acabou votando, então, hoje, amanhã, nós vamos já anunciar o plano completo. Ministra, a senhora vai ter mais uma missão no exterior, né? Nessa vez, na aula do pessoal, que teve bastante expectativa em relação a isso. O que será levado, por parte do governo brasileiro, para esse mercado? Na verdade, essa não é uma reunião de abertura de mercado. É abertura de mercado. Nós estamos numa discussão final, já, sobre o acordo da União Europeia-Mercosul. Então, o Brasil, como integrante do Mercosul, tem alguns temas que são caros à agricultura brasileira. São esses temas que estarão em discussão lá na mesa, que são temas que ainda nós não conseguimos fechar por completo. Então, isso será negociado em Bruxelas e eu estou indo para essa reunião de ministros, onde nós discutiremos alguns temas da agropecuária brasileira. A senhora destacou bastante a importância de mudar um pouco mais da agricultura brasileira nesse cenário. É, com certeza. Eu acho que, principalmente, na Europa, nós temos lá hoje uma campanha, que não é geral, mas, enfim, uma campanha um pouco difamatória sobre a agropecuária brasileira. E isso é uma das coisas que nós vamos trabalhar muito daqui para frente. Já estamos trabalhando para mostrar a qualidade do produto brasileiro. Para o brasileiro e para aqueles que importam os nossos produtos, são mais de 162 países. E, rapidamente, mudando de assunto, a gente teve a demissão do Enfim, do BNDES. Como é que a senhora acha que o governo conduziu toda essa situação durante o fim? A senhora tem algum comentário a dizer a respeito disso? Não, não tem. Eu acho que esse é um assunto que vocês têm que perguntar para o Lúcio Paulo Guedes. E o presidente Jair Bolsonaro, que não afeta a minha pasta e, enfim, é um colega, mas não é um assunto da agricultura.